em que ela tenta fazer um escudo, uma espécie de trincheira para resistir a essas pregações de voto útil, porque ela sabe que ela é a mais ali que pode sofrer com isso, tanto com pregação de voto útil pró-Ricardo Nunes, como de voto útil pró-Guilherme Boulos. E pessoas da campanha dela com as quais eu conversei reservadamente, dizem que é irônico que ela que tenha sido a primeira a dar combate ao Pablo Marçal, quando os outros dois não tinham coragem de fazê-lo, seja agora alvo de uma campanha de voto útil daqueles que deveriam, desde o início, ter cobrado seus candidatos para que eles fossem mais incisivos contra o Pablo Marçal, que talvez isso tivesse evitado que chegassem a essa fase final na situação de empate tríplice. Então ela está ali defendendo um território dela, porque ela considera que seja importante, ainda que ela não vá ao segundo turno, sair grande da eleição. A campanha do Boulos está um pouco ressabiada com isso, com a possibilidade dela de novo voltar as baterias para o candidato do PSOL num momento em que não se tem garantia de que ele vá ao segundo turno. Eles pedem dela quase uma postura de linha auxiliar do Guilherme Boulos, e é uma postura que ela não está disposta a assumir, ela não acha que ela precisa assumir, não acha que tenha feito esse compromisso, diz que a candidatura dela é para valer, não é uma candidatura café com leite, que, portanto, ela não vai bancar a linha auxiliar do Boulos no momento em que todos têm que pedir votos, que é o momento do primeiro turno. Então ela não vai topar essa tabelinha, e a candidatura do Boulos teme que, de novo, ela volte à artilharia contra ele num momento em que ele está ali muito preocupado com a possibilidade de não ir ao segundo turno.